Olá, você tudo bem? E aqui a advogada Fátima Burejo, diretamente aqui de Pernambuco, que eles vão falar hoje sobre uma matéria que eu vi, um tema totalmente novo, inusitado, e que surgiu através da pandemia. Vamos falar hoje sobre a demissão silenciosa. Já ouviu falar sobre isso? É aquele caso em que os profissionais se orgulham de fazer o mínimo possível no trabalho. O que aconteceu? Veio a pandemia, a pandemia trouxe novas formas de trabalho, as pessoas puderam refletir mais acerca da vida, as pessoas puderam refletir mais acerca da existência, acerca da qualidade de vida, acerca até da sobrevivência. E ali, neste meio tempo, aconteceu esse fenômeno denominado demissão silenciosa. Essa demissão silenciosa, ela constitui no próprio empregado, ele dizer assim, olha, estou nem aí para o meu patrão, eu fui contratado para fazer A, B e C, eu só vou fazer A, B e C. Não quero ir além, não, eu estou confortável nisto aqui, não quero mostrar serviço, porque eu também entendo que eu tenho uma qualidade de vida, eu preciso ter uma qualidade de vida, eu preciso ter uma vida melhor, entendeu? Na realidade, a pessoa não está saindo do emprego, a pessoa não está saindo do emprego, ela está apenas fazendo o que ela acha necessário, só o necessário. Para mim, causou bastante estranheza essa questão, principalmente porque eu venho de uma época, né, em que a gente trabalhava bastante e procurava, de uma certa forma, impressionar o patrão para que ele visse a nossa desenvoltura e efetivamente nos premiasse. A premiação seria o quê? Uma promoção, um aumento de salário e junto com essa promoção e esse aumento de salário também vinha com mais responsabilidades. Então, eu vim deste mundo, eu vim deste mundo corporativo, tá? Eu vim deste mundo corporativo e até hoje eu tenho um ritmo de trabalho intenso. Só que, se vocês verem, inclusive, aí em vídeos meus, shorts, alguma coisa, eu também tenho aquela questão de observar que eu tenho uma vida a viver além do direito, tem uma vida além do direito, tem uma vida além do aprendizado, tem uma vida além da escola, uma vida além da docência, uma vida além de ser decente, tem uma vida para viver. E eu pensava, aqui na minha cabecinha, eu pensava que isto era do meu feitio, da minha inovação, da minha esquisitice, né? E estou vendo que isto transformou-se em uma cultura. Os funcionários atuais, eles estão, está mais vivo do que nunca, tá? Eles estão prezando pela qualidade de vida. E ele diz assim, tem um trecho até que eu anotei aqui. Eu não vou trabalhar em uma semana de 44 horas por um emprego que não cuida de mim como pessoa. Daí, fica a dica aqui para as empresas, tá? As empresas se preocuparem em cuidarem, cuidar das pessoas para manter aquele quadro efetivo, para não perder aquele profissional. A empresa tem que estar ali, atenta, para manter o profissional, evitando a rotatividade. Porque, inclusive, aqui no Brasil nós temos, né, uma revista que ela mostra as melhores empresas para se trabalhar. E uma das coisas que eu gosto muito de ver, essas empresas para trabalhar, e que são melhores no Brasil para trabalhar, o que é que elas têm, o que é que elas oferecem? O que é que elas têm de diferencial, tá? Então, tem um vídeo meu aí, que eu falo também, acho que foi um vídeo, ou foi em outra rede, que eu falei sobre a questão de uma empresa que permite já que o empregado leve o seu animal de estimação. É. Ela permite que leve o animal de estimação. Inclusive, o animal de estimação tem até um crachá. Então, o empregado fica trabalhando e do lado do empregado fica o seu animal de estimação. Tá ali na sua caminha, tá ali sua água, tá ali sua ração, tá? Tá ali o seu animal. Tá ali o crachá, o crachá. Eu achei isso fantástico. E já disse, e essa empresa está entre uma das melhores para se trabalhar. Outra empresa, né, não só no Brasil, mas uma das melhores do mundo para se trabalhar é o Google. O Google aqui do YouTube. O Google. O que é que o Google tem? que ele consegue manter os seus talentos, consegue segurar o seu talento, porque eu mesma, agora vou falar aqui, eu mesma, como não funcionária do Google, tá? Mas como criadora de conteúdo para o Google, quando veio a pandemia, eu deixei de anunciar no Google, ali, a minha marca, eu deixei de anunciar o que é que eu recebi do Google. Eu recebi um prêmio ali, dizendo, olha, nós estamos premiando, ofertando para você X de inserção do seu escritório nas redes sociais. Aqui na página do Google profissional. Eu fiquei assim, né, porque ficou tudo parado. Ninguém ia ligar para advogado, porque eu estava preocupada em quê? Na vacina, preocupada em sobreviver. E a última coisa, eu não vou nem anunciar, eu não vou anunciar nada, porque não tem o quê, não é? Parou, parou o mundo, parou tudo. Neste momento, eu me senti acolhida. Nesse momento, eu me senti acolhida. Nesse momento, quando eu fui pesquisar um pouco mais acerca dos profissionais do Google e de outras empresas, eu fui vendo, efetivamente, por que o Google está entre uma das melhores empresas do mundo para se trabalhar e ainda acompanho, tá? Então, nessa questão, eu digo assim, essa questão da demissão silenciosa, eu entendo que ela não voga para todas as empresas, ela não voga para todas as empresas. Então, fica uma dica aí para você, patrão, para você, empregado, tá? e a regra é ser feliz, é estar feliz. Um funcionário mal remunerado, um funcionário mal satisfeito, um funcionário desmotivado, ele vai prestar um serviço capenga, ele vai estar ali triste, ele vai atender de cara amarrada, ele vai estar triste, aquela marca da empresa, ela vai estar prejudicada por aquele funcionário, pode vir a estar prejudicada por aquele funcionário que, efetivamente, não está indo além do que é esperado. E este ir além, e por que as pessoas não estão além? Porque elas perceberam o mundo mudou, gente, o mundo mudou, tá? O mundo mudou, as pessoas mudaram. Então, hoje, o que é isso? Eles perceberam, peraí, eu dou, aqui na, 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 na linguagem mais popular, eu dou o sangue por essa empresa, essa empresa não faz nada por mim? Não faz nada por mim? Eu dou o sangue, eu dou, eu estou disposta, eu estou disposto, eu estou fazendo e eu não estou recebendo nada de troco, eu não estou recebendo nenhuma motivação, eu não estou recebendo nenhum retorno, então, ele se vincula, ele fica aborrecido, se tranca na sua concha e ele diz, eu também não vou além, é para fazer isso, eu cumpro o meu horário, cumpro o meu trabalho, dá o horário, bato o meu cartão, saio, tchau, e volto, porque eu preciso, afinal, eu preciso trabalhar, eu preciso pagar a conta, agora, ficar vinculado a fazer e deixar de fazer mais do que, não vou fazer porque a empresa não está preocupada comigo, então, assim, fica a dica para você, empresário, você pode ter um único funcionário, se importe com ele, procure saber como ele está, esteja atento ao trabalho dele, remunere com o que você pode, faça periodicamente ali, faça periodicamente uma avaliação para ver a possibilidade de um aumento, de uma ajuda, de um, entendeu, de um plus para aquele funcionário, porque aquele funcionário é que está levantando o teu negócio, é que está fazendo a coisa acontecer, então, eu fiquei surpresa com essa, essa história da demissão silenciosa, e a reportagem que eu li, uma reportagem extensa, mais assim, e bem apurada, tá, ela bem apurada, e a pessoa que criou esse termo, demissão silenciosa, foi um americano, e ele disse, eu faço, eu vou para a mídia, porque isso criou um modismo muito grande, ele disse, não, eu vou para a mídia, e eu quero mesmo, sabe o que eu quero mesmo? Eu quero é que meu patrão veja, eu quero é que ele assista, eu na mídia, falando sobre demissão silenciosa, porque eu não me importo com a empresa que eu estou trabalhando, você já pensou, um patrão escutar, o empregado chegar, eu não me importo com a empresa que eu estou trabalhando, se a gente vem daquela cultura, e é orientado nessa questão, vamos vestir a camisa da empresa, vamos dar o nosso melhor, vamos fazer isto, vamos fazer aquilo, sendo que as pessoas despertaram, viu, as pessoas despertaram, e houve, aí na própria pandemia, e até 2022, o usuário do Tik Tok, não é, de uma rede também chamada Tik Tok, disse essa expressão chamada demissão silenciosa, quando você não está saindo deliberadamente do seu emprego, mas está abandonando a ideia de ir além das expectativas, você é contratado para esse aqui, pois é, eu só vou aqui, eu não vou além da expectativa não, porque eu não estou sendo pago para isso, tenho convicção que a empresa não vai observar isto, não vou fazer além, é isto, só isto, e acabou, só isto, porque eu também tenho que entender que tenho uma vida, eu tenho que entender que tenho uma família, eu tenho que viver, e não existe para mim só empresa, existe para mim uma vida, foi isso que ficou marcado, a expressão viralizou, viralizou, está certo, a expressão viralizou da demissão silenciosa, sendo que a popularidade disparou, e conversando, antes de fazer esse vídeo, eu fui conversar com outras pessoas sobre essa questão, você entende, como é que você acha isto e aquilo, eu gosto de conversar, trocar uma ideia, e principalmente com pessoas que estão no dia a dia, que estão no mundo, ali no mundo corporativo, que estão ali, é, realmente, a gente faz aqui o possível, aqui dentro do nosso, se não tiver um retorno da empresa, se não tiver um reconhecimento, a gente não vai além, é só isso aqui mesmo, então, fui contratada para a ABC, eu não vou ficar nem visando ir para a opção D, porque eu não quero que eu estou confortável aqui, tá bom, tá bom, é isso mesmo, então, é como se fosse já uma demissão silenciosa, você está se demitindo, você está ali fazendo pouco caso, não se importando, o patrão não se importa comigo, por que eu vou me importar com ele? Por quê? É uma troca, né? Então, tudo é uma troca, então, fica aí a nossa orientação, cuide, tá? Cuide, porque hoje em dia as empresas que mais cuidam dos seus funcionários, elas estão em uma lista, sabe? Tem uma lista ali, e para entrar nesse grupo, nessas empresas, essas melhores, tá? Não é qualquer pessoa, não é de qualquer jeito, não é, por quê? É, eu digo assim, é disputar é disputar da tapa uma vaga naquela determinada empresa, é uma seleção acirrada, depois que você entra, você não quer sair mais, por quê? Porque sabe o que é que for, o mercado está bem diferente, o mercado está bem diferente, o mercado está diferente, não vai ofertar um plano de saúde, não vai dar uma alimentação, não vai ofertar um auxílio cultura, não vai dar um choval quando a tua mulher quer um filho, não vai se importar se você perdeu um parente, uma pessoa que eu me relaciono e que perdeu um parente e o gestor foi com ele para o funeral doente querido. Veja a preocupação desta empresa, e esta empresa, ela está no rol de uma das melhores empresas do Brasil para trabalhar aí eu disse, está explicado, porque é uma das melhores do Brasil para trabalhar e eu testei, eu testei um serviço que eu estava precisando comprar e eu testei o atendimento dela, eu testei, liguei para o saque para ver se você vê a categoria como eu fui atendida, eu fiquei apaixonada, só no final eu falei assim, eu estarei formulando para a ouvidoria dessa empresa um elogio, a forma como você me atendeu, a forma como você me tratou, por isso que a empresa da qual o senhor faz parte, eu falei assim, ela está entre as melhores empresas no Brasil para se trabalhar, a gente vê mesmo que o senhor está muito motivado, o senhor está muito feliz em exercer a sua profissão, o senhor está me dando informações, olha, e eu não fui, eu fui chata, já que era uma estratégia, eu fui meio arredia para ver se eu conseguia desestabilizá-lo, se eu conseguia ele falar com, elevar o tom de voz, ele, poxa, o senhor está repetindo, isso e aquilo, não, ele manteve-se e ele, mais alguma coisa, senhora, eu posso lhe ajudar em mais alguma coisa, está satisfeita com o meu atendimento e que eu poderia melhorar? A senhora vê algo que eu posso melhorar, que eu poderia melhorar? A senhora passa desse jeito e ali realmente eu formulei um elogio para a empresa pela forma como eu fui tratada. Seguramente posso afirmar que este aí não está nesta classe dos, das pessoas que pedem a demissão que estão na questão da demissão silenciosa. então fica a dica aí para você empresário, para você empregado, está certo? E eu sempre digo, sabe, a regra é ser feliz. A regra é ser feliz. Agora, muitas vezes eu vi também na reportagem dizendo assim, ele não, eu não estou feliz, mas também não tenho condição, não tenho outra vaga. Eu vou fazendo aqui o que der, vou fazendo o necessário, eu vou fazendo o necessário, o mínimo, o mínimo possível, é o mínimo possível. Eu vou fazendo o meu mínimo possível e vou sobrevivendo. Então, a empresa perde, o consumidor perde, a empresa deixa de avançar, o consumidor deixa de comprar mais porque vai se deparar com um funcionário ali desmotivado, de cara amarrada, trabalhando ali só para cumprir tabela, está certo? Está cumprindo tabela e isso, então, isso precisa ser revisto. Então, fica aí uma dica para o empresário, está certo? Para rever essa, ofertar uma qualidade de vida melhor para o seu empregado. Fica uma reflexão para o próprio empregado e de mim eu posso falar na questão que eu mesmo como senhora da minha existência, senhora das minhas, das minhas horas do meu trabalho, da minha, eu tiro, eu trabalho como eu quero, a hora que eu quero, de dia, de noite, de madrugada, fim de semana, se eu quiser ou não, um dia da semana eu tiro um dia, hoje eu não vou para a praia, hoje eu só vou para a praia hoje, hoje eu não vou, entendeu? Então, esse é muito bom porque sou profissional liberal, por isso que chama liberal, liberada, é um profissional liberal, sou profissional liberal, sendo que mesmo como profissional liberal eu tenho prazos a cumprir, se eu não cumprir os prazos estabelecidos pela justiça, eu serei punida, eu serei punida, eu me prejudicarei grandemente, então assim, nem tão liberal assim, nem tão liberal, mas se não tem um prazo inextenso, um prazo, por exemplo, eu tenho 15 dias para a senhora se manifestar, doutora, 15 dias úteis para eu me manifestar, tá bom, eu tenho aqueles 15 dias úteis, um dia que eu quiser eu me manifesto, então, não deixa de ser uma liberdade, tá certo? mas mesmo sendo empregada, tá? Eu costumava e costumo, tá? Ir além, e às vezes que eu fui além, eu não fui decepcionada, as empresas reconheciam efetivamente o meu trabalho, tá certo? reconheciam efetivamente o meu trabalho, então fica aí, eu não vou nesse modismo do mínimo possível, eu não vou, não comungo com esse modismo da demissão silenciosa, não concordo com isso, e o motivo mesmo deste vídeo é para dizer, existe essa tendência, você precisa estar informado, mas não é um plus para te orientar a isso não, eu quero dizer, procure viver feliz, procure estar em uma empresa que realmente lhe valorize, se lhe valorize, chega junto com o patrão, olha, eu estou achando, não é? Aqui, poxa, está demais, não é? Isso aqui, poderia melhorar, comece a ser a voz, a voz ativa, eu sempre fui voz ativa nas empresas quando eu passei, eu fiz uma coisa acontecer, não é? Eu fui voz ativa, se você acabava de rir, manda para a Fátima, Fátima, você vai resolver a parada, manda para mim, eu resolvia, eu era a voz ativa, tá? E por isso, realmente eu me destacava, eu me destacava, tá certo? Então, fica aí a nossa orientação de hoje, curta, compartilha, se inscreve no canal e a regra é ser feliz, vá viver, vá trabalhar, como eu estou gravando vídeo, estou trabalhando, estou gravando vídeo aqui para o YouTube, estou trabalhando, meu canal é monetizado, estou trabalhando, a coisa está acontecendo e uma hora, não é? A luz brilha mais e a coisa, de fato, acontece, mas estamos cavando poços, estamos fazendo a coisa acontecer, não basta ficar na rede aqui, nordestina, aqui ó, a rede ficar aqui, ó, vai chegar, vai chegar, vai chegar, vai levante, vai cavar o poço, vai trabalhar, coloca aqui ó, a mochila nos homens, ó, como fala aqui, pica a mula, vai trabalhar, vai fazer a coisa acontecer, para poder degustar, e saber que é fruto do meu trabalho, aqui fui eu, que conquistei, aqui foi fruto do meu trabalho, mas um trabalho manso, quieto, sossegado, com paz, com calmaria, porque tem um pensamento que eu gosto muito, que diz assim, é melhor comer hortaliças, tendo paz, do que um boi gordo, e com ele, a contenda, tudo de bom para você, e com ela,